Bom dia galerinha, sou Alegria, como cê estão? Dormindo bem, como cê está? Eu tô bem, graças a Deus, gente, e vocês. Hoje nós vamos fazer um vídeo, andando de cavalo. Todo dia nós vamos fazer um vídeo de cavalo, né? Hoje nós vamos fazer, então nós vamos ir lá na trilha e voltar. Eu com a Maria, eu vou ir filmando, então vamos lá buscar os cavalo. Gente, vou pegar um xim. Sim. Olha aí, gente, os homens. Galera, vou pegar aqui a princesa. Oi, sim. Mãe, ajuda aqui. Lu, ajuda. Hum, para o cabreço, senha, para não ensinar uma plantinha, né? Tá bom? Oi, gente, meu amante, sei que eu vou pegar dele. Mãe, puxa aqui. Segura aqui, então. Segura aqui. Mostra aí. Oi, gente, o milkshake que eu comi o celular. Tá com o dedo na tela, filha. Oi, gente, milkshake. Tá tudo com o cabelo na cara. Calma aí. Calma, mas é que? Calma, meu nego. Ai, me deu com o dedo na câmera, gente. Agora, boiadeira. Oi, gente, minha mãe, minha mãe, meu chefe, então, bora lá. Ai, gente, tô levando a princesa. Vamos lá, né? Aí, galera, vou pôr a manta aqui. Vamos lá. Agora, vamos pôr a célula. Ai, galera, foi isso. Agora, vamos soltar as barriguinhas. Quando nós põe aí, vamos dar um pau. Então, se a hora que estiver pronto, nós voltamos. Oi, gente, o morcego fez uma rebeldia. O que é esse cabecinho? Coitadinho. Gente, o morcego fez uma rebeldia no cabelo dela. Não fez com dó, não. Tinha até um arame farpado. Oi, gente, meu aniversário, eu ganhei essa porta. Ela não serve um timinho, eu chuto, ela vai lá pra narça. Mas ela, pelo menos, não cai, não perde. O que foi o seu aniversário? Conta com o seu aniversário. Um cavalo. É, fez de boiadeira. Gente, essa camisa eu ganhei da minha tia. Olha, tem bastante brilho. Acabei de tirar ontem, querer. Gente, essa camisa eu ganhei em Natal, porque eu só tinha uma camisa que foi errada. Já estava ficando minúscula pra mim. E nem pra ela era pra ser. Aí, galera, vamos subir aqui da princesa. Já dá pra mim pôr o pé no estímulo, mas eu vou tentar subir de modo diferente. Eita, mas tá muito longe. Melhor ela fazer enorme. Calma aí, deixa eu tentar. Calma aí. Consegui. Agora eu, gente. Vamos ler. Só acho que a Mariana faz balela. Faz assim, ó. Fica que as pernas dela é o braço. A perna... Ei, mãe. Fica que a perna dela é o braço meu. A perna normal que a minha abre assim. Ela consegue fazer assim com a perna dela. Ok. É, com muito esforço, mas consigo. Ai, socorro. Alguém pode ir um outro pé. Ai, conseguiu. Gente, aí eu vou falar esse arcão. Tá molhando. Tá fazendo as pedras. Vamos, gente. Fazer um mó soco, mano. A gente também. Quando eu fico no cavalo, a gente tá assando. Vai, boiadeira. Vai, boiadeira. Vamos lá, vamos lá então, hein? Me vejo agora a princesa, gente, ela deve ser tão só, tão bonita. Mas ela, eu acho que ela é de nada a todos, mas ela não vai ficar mais. Vamos lá então, mas vai lá na torre, depois vai lá na trilha. Ela tá no seu filho aí, vai? Volta, volta. Olha o calão. A lei encarguei também. Gente, a porteira tá fechada, mas aqui é só isso. Mas aqui é só isso. Eu tô no seu filho, eu tô no seu filho, é a minha filha. Tem que ver que eu sei, é de esconder assim. A barriga de cabalho quase me dá pra passar. Tá vendo? Aí galera, vamos então, hein? Olha aí o peito de abacate, que vai de manga, que vai de bomba aquele dia. Será que é abacate ou não? Aí galera. Vamos lá então. Olha aí, os milhos, gente. Olha quanto milho. Olha. Nossa, não vejo a hora. Tem que entrar no meio dessa roça e começar a captar tudo quanto é milho. Olha. Olha, tem gente derrubando. Tem algum bicho derrubando milho aqui, olha. Ou é o cara que derrubou. Mas ali tá aparecendo um bicho. Porque desse lado tá inteiro, tá inteiro normal, pai. Nesse tá uma estina derrubada. Uma piscina de água. Olha lá, Mari, gente. Chegamos aqui na casa da Pamela, nossa prima. A gente vai chegar... Olha que gato bonito. Vamos virar e voltar. Olha lá. A piscina já tá machucando esse bagado. Lá vem ela, Mari. É claro, não tô tocando ela. Lá, gente, tem uma mata bem grande. Lá dentro é a nossa trilha. Olha aí, gente. Onde eu falei que as que tem bicho comendo. Olha aí, o abacateiro. O abacateiro. Vamos que vamos. E aí, galera, tava conversando com o meu tio ali. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Olha aí, se gravar a gente. Gente, vamos lá, Mari. Vamos lá, biếtando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos descer aqui embaixo. Olha o pano de mandioca. Cê tá doido Mandioca que não cava mais Imaginem pra criar tudo isso daqui Cê tá louco Ainda mais, será que ele escolhe ir na mão? Acho que não, né? Aí, galera Aqui é a casa do meu outro tio Lembra que aqui tem o cachorro Que fica correndo atrás de nós? Filha da mãe Olá, será que ele tá aí? Não, acho que não Mas vamos descer lá embaixo Então, hein? Nossa, que gostoso que tá esse ventinho Cê tá doido Aí, galera Vamos virar aqui, então E voltar Vamos ir lá na frente do mato Lá e virar e voltar Eita, aqui já tem abobrinha Agora vamos virar Agora vamos voltar, né? Vamos lá, então Ó, vou pegar uma mandioca aí Tô aguentando de vontade de comer mandioquinha não Pra dar uma mandioquinha aqui, né? Comer frita Mãe, vamos lá na frente do mato Mãe, vamos lá na frente do mato Mãe, vamos lá na frente do mato Vamos lá na frente do mato Mãe, vamos lá na frente do mato Mãe, vamos lá na frente do mato Galera, gostaram do vídeo? O que vocês acharam? Eu achei que foi bom, foi bom demais, gente Então, esse foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal Ativar as notificações, clicar no sininho Tchau, obrigado Anjo, tchê, tchê